MÚSICA Devia, eu acho que eu peguei a sua roupa. É? É. Tá difícil de colocar isso aqui. Mas ele também sabe que seu corpo está envelhecendo, traindo-o a cada movimento. Aprendendo nas gordurinhas. Você precisa de uns pneuzinhos, cara. Sem mergulhar há meses, o dominador não está exatamente em forma. Eu já fiz ressonância no cérebro. E estava tudo certo, David. Não tem problema nenhum. É, não tem nada aí dentro. Ainda bem, né? Eu ia ficar surpreso se tivesse. E como é que estão seus ouvidos? Eu já descansei uns três ou quatro meses. Sabe como é que é? Mas se eu esperar um pouco mais, eu não volto pra água. É, não. É melhor assim. Então, eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor. Que é pegar os abalones. Ele tem determinação. Mas será que o dominador ainda consegue pescar uma pequena fortuna em abalones? E aí, quem entra na água? Não muito. Tenho certeza que vai mergulhar. Ou será que o homem que foi um astro nesta região está prestes a perder o brilho? Eu estava preocupado. Eu estava preocupado. Eu queria saber como eu ia me sair. Eu assumi o posto. Eu falei pro David ficar no barco enquanto eu mergulhava e... Eu podia ter me dado mal. Mas o dominador se dá bem. Em menos de 30 minutos, ele faz jus ao seu apelido. 3.500 dólares em abalones já na superfície. O dominador está de volta. Não dá pra dizer que ele está na sua melhor forma, mas... Graças à coragem, à determinação, perseverança, ele conseguiu voltar a mergulhar. A maioria das pessoas teria jogado na toalha, desistindo, dizendo que é muito difícil, que está velho demais. Ele não vai mais fazer isso. Olha aí, eu tiro o chapéu pra ele. Em apenas 40 minutos, a lenda enche o segundo sexto. Mais 3.500 dólares em abalones de lábios verdes. E pra mim, isso só prova o quanto ele adora pescar abalones. Não há como negar que o dominador está de volta ao jogo. Ele está decidido e vai atacar o leito de abalones. Dave, me leva praquele recife. Eu vou pescar um pouco lá. Leva o barco pro outro lado. A gente vai mudar um pouco. Um novo local. E mais uma vez, ele encontra a mina de ouro. Não dá pra deixar ele longe por muito tempo. Ele gosta do que faz. Ele é bom. Parabéns, dominador. Ele voltou com tudo. Nesse ritmo e com tempo bom, o dominador conseguirá preencher a sua cota em 15 dias. Eu acho que era pra ser. Vai que tinha um belo tubarão rondando pela região. Eu sei lá. É, foi isso que aconteceu. Tinha que ser um tubarão bem grande pra bocanhar você, cara. É, eu sei. Mas tem uns bem grandes por ali. Caramba, dominador. Mergulhando em Warner, Bucky pescou abalones suficientes para sair do vermelho. Então, Max finalmente vai entrar na água. Você tá pronto? Beleza. Boa sorte, cara. Legal, eles estão na água. Ele vai se lembrar desse dia pra sempre, eu acho. Bucky deixou que o filho aprendesse tudo sobre o trabalho no barco. Agora, ele faz a sua primeira pesca de abalones. Olha, só leva um tempo pra você aprender a mergulhar, encontrar abalones e se sentir seguro no fundo do mar. É como procurar agulha num palheiro. Mas bilhões de dólares em abalones já foram encontrados aqui. Max encontrou o seu primeiro abalone de lábios verdes. Um momento inesquecível para um jovem mergulhador. Eles subiram. Tomara que o Max tenha se saído bem. Até imagino como ele está se sentindo. O mergulhador em treinamento Max Buckland e seu pai, Bucky, estão voltando da primeira pesca de abalones do jovem. Bem-vindo de volta. É isso aí, Max. E aí, o que você achou? Foi demais. Eu adorei. Foi muito bom. E qual foi a melhor parte? Quando eu achei os abalones, você não viu. Bucky perdeu parentes e amigos no mar. Por isso, a alegria de Max tem o brilho de uma lâmina afiada. O fato de o Max querer mergulhar com certeza não me agrada. Depois de ter perdido meu irmão e alguns amigos para os tubarões, e outro que desapareceu no mar, eu não gostei muito. E eu acho que está no sangue ele querer tentar. Deve ter puxado a mim. Vamos colocar na bandeja. É um cesto grande. Foi o primeiro com o meu filho. Olha, eu estou muito satisfeito com ele. Ele fez um ótimo trabalho. Mais um pouco de treinamento e ele chega lá. Bucky e seu filho Max ganharam o dia com uma carga de enormes abalones de lábios verdes. O Skin, saca só isso aqui. Isso mantém os tubarões bem longe. Isso parece uma fantasia de zebra. Roupa de discoteca. A teoria é que qualquer coisa que tenha listras é venenosa e tem muitos tubarões aqui, então... Se a lenda diz, a gente usa. Vale a pena tentar. Na natureza, as listras são geralmente um sinal de perigo para os predadores. A roupa de Jay faz com que ele se pareça com um peixe piloto. Uma espécie listrada que vive ao lado de tubarões predadores sem virar seu alimento. E para completar, eles também testam o sistema de comunicação subaquática. Essa porcaria aí não funciona. Eu só uso um guincho e nada mais. Que droga. Isso não funciona, Jay. Eu não sei se essa porcaria vai dar certo. O problema com a tecnologia é que a gente faz qualquer coisa para ter segurança, mas a droga não funciona. Essas coisas modernas só atrapalham. Os aparelhos velhos não atrapalham a gente. Vamos logo, senão a gente não entra na água hoje. Já está ficando bem tarde. Vamos pegar o equipamento velho e entrar. Óculos. Eu não vou contar para minha mulher que a comunicação não funcionou hoje. Nem morto. Eu vou consertar. Olha só, ela ainda não foi embora, hein? Apesar de não ser fã de tecnologia moderna, Skin sempre fica atento para avisar Jay caso um tubarão se aproxime. Olha só que verde. E está muito bonito. É um verde saudável. Dá para ver a recrescência em alguns. Está vendo aqui, ó? Enquanto eles retiram uma enorme quantia de abalones, parece que a roupa listrada de Jay atrai os peixes em vez de assustá-los. Jay e Skin ganharam uma bolada. Uma bolada de 25 mil dólares. Mais, mais, mais belos abalones esses. Viu? Esses são os melhores. O Jay não precisa cavar tanto. Eu não preciso tirar tantas contas. Eu acho que nessa época do ano eles são sempre maiores. Se fosse verão, eles não seriam tão bons assim. Quanto a Jay, ele encontrou os abalones. Mas um bando de golfinhos encontrou o Jay. Com a possibilidade de um tubarão ser o próximo peixe grande a aparecer, ele decide que hoje não é um bom dia para testar a sua roupa contra tubarões. Eu vou te dizer uma coisa. Muitos peixes se aproximaram por causa disso aqui. E é melhor do que a gaiola. Os peixes chegam em mim e pensam... Nossa, mas que p*** é essa? Eles ficam... Com certeza é boa, mas nada de tubarões. Ah, isso é bom. Jay e Skin correram os riscos e agora vão receber a recompensa. Eles voltam para casa com um carregamento enorme de abalones. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.